Beleza, cambada? Esse é um vídeo especial, tá? É um vídeo pensado em defender os usuários novatos de Fedora. Aproveitando o calor do fogo do que aconteceu. Aí você deve estar pensando, pô, mais um vídeo de treta? Meu, primeiro, você não é obrigado a assistir, você pode sair e assistir outra coisa. Porém, se você ficar, você vai colher alguma coisa aqui. Essa é a ideia. Antes de começar, eu gostaria de mostrar a minha experiência com o Fedora, para depois chegar ao que eu quero, tá? A primeira versão do Fedora que eu utilizei foi a versão 3. Na época, deixa eu pegar aqui. Vinha, era uma revistinha assim que eu tinha, tipo essa aqui. Essa aqui é uma peça rara que eu tenho hoje, inclusive. Das que muitas que a gente colecionava na época, que a gente costumava ter. E eu conheci o Fedora através de uma revistinha igual a essa. E eu usei o Fedora 3 e foi através, inclusive, do Fedora 3 que eu aprendi o comando DD. Se você é usuário de Windows e não conhece o comando DD, para você ter uma referência, para você conseguir lembrar. O comando DD é como se fosse o programa Ghost, aquele que você usa, você coloca dois HDs, você clona de um para o outro. É isso que o comando DD faz. Tanto que eu já usei o comando DD aqui no canal, quando eu clonei o SSD da SanDisk para o SSD da Corsair. Eu mostrei utilizando, inclusive eu mostrei utilizando no Fedora 24. Até uma observação, né? Eu acho o comando DD do Fedora melhor do que no Debian. Podem discordar de mim, não é o problema. Mas assim, o que eu percebo é que o comando DD no Debian, chega o momento que ele começa a usar a memória virtual. Aí eu tenho que ir lá, usar o comando SOAPOF, parar a memória virtual do Fedora para ele continuar fluindo normalmente. Enquanto que o DD no Fedora não acontece isso. Eu acho interessante o DD no Fedora. Depois disso, eu usei pouquinho o Fedora 3, galera. Depois disso, eu usei o Fedora 6. Foi um cara do Paraná. Hoje eu cedei aqui, tá? Foi esse aqui, o Fedora 6. Um cara do Paraná que me mandou, até hoje está com a letra dele. Eu não me lembro o nome do cara. Eu me lembro que assim, ele tinha um site e internet na época. Era ruim para a gente fazer download, tá, galera? Apesar que a gente já tinha acesso à internet, mas era ruim. Aí o que você fazia? Você mandava uma mensagem para ele e ele te mandava. Ele falou assim, é o único que você tem que pagar o frete. Aí eu paguei, depois eu te dei 5 reais na conta dele, mais ou menos uma coisa assim. E ele me mandou um CD do Debian, um do Suzy e um do Fedora. Agora que eu consigo me lembrar. E o trabalho que o cara teve, né? Bem caprichadinho, ó, sabe? Bem estampado. Cara, muito gente boa. Pena que eu perdi o contato do cara. E eu gostei demais do Fedora 6. Comparado com o Debian, porque assim... Na época eu já estava me envolvendo mais com Linux, né? Eu já estava aprendendo mais comandos do terminal. E assim, quando eu montava o meu disquete, eu dava comando mount, barra dev, barra fd0, no diretório mnt, ele criava um ícone na área de trabalho pra mim. Eu achava aquilo o máximo, né? Você pode estar pensando, pô, meu, um íconezinho na área de trabalho. Vocês vão entender no decorrer da história o porquê. Eu achava o máximo. Eu já estava me envolvendo bem com Linux. E assim, era um computador só que a gente tinha em casa, tá galera? Hoje vocês vivem em tempos de glória, porque ter um, dois, três computadores em casa não era uma coisa muito comum, não. E bom, a gente só tinha um computador. E assim, bom, já que era um computador pra todo mundo, então tinha o Windows. E eu jogava no Windows. Eu pude dizer na época que Linux não tinha jogos, tá? E eu usava o Linux. No caso, o Fedora. Tinha muito arquivo meu no Windows ainda. O que eu fazia? Então eu montava a partição do Windows e acessava meus arquivos ou já passava direto pro Linux. Tá, o que aconteceu? Bom, usando o Debian aqui, começou a acontecer umas certas decepções pra mim no Debian. Que assim, tá, eu instalei o Debian, agora deixa eu testar o Debian, já usei bastante Fedora, achei bem legal. Deixa eu testar. A primeira decepção que eu tive é que assim, que eu percebo que o gnome do Fedora na época, e até hoje acontece isso, era muito mais bonito que o gnome do Debian. Sabe, era muito mais colorido, mais brilhante, sei lá, achava muito mais da hora. Aí eu fui montar a minha partição, a partição do Windows na verdade, pra acessar meus arquivos lá. Primeira coisa, não acessava a partição do Windows. O Debian não tinha suporte a NTFS. Aí eu tive que pesquisar e acabei descobrindo, que eu nunca conhecia essas questões de módulos, né, eu nunca tinha compilado um kernel, não sabia nada disso. Que eu descobri que eu podia instalar o módulo pra eu poder acessar a partição do NTFS. Beleza, consegui, montei. Agora cadê o ícone? Não aparecia o ícone na minha área de trabalho. Aí eu tive que criar um link simbólico do MNT pra eu poder conseguir acessar visualmente. Sabe? Também tem umas certas decepções com o Debian nesse aspecto, né? E, bom, depois eu conheci o Fedora 9. Foi esse cara aqui, ó. Na época eu comprei na Linux Mall. Bons tempos de Linux Mall. E esse aqui foi o que me fez apaixonar pelo Fedora, tá? Porque, assim, foi onde eu tive que estudar pra caramba pra fazer as coisas funcionarem. Tipo, ele não rodava MP3. E, de repente, eu passei o curso do Módulo em cima de um arquivo OGG. Eu sabia o que era OGG e aí, de repente, começou a tocar a música. Falei, pô, que porcaria é essa? Aí eu cliquei em cima e começou a tocar a música. Lá vou eu pesquisar o que era OGG. Foi onde eu conheci o que era OGG e tive outros problemas. Eu tinha que estudar muito pra poder solucionar o problema. E isso me fez apaixonar pelo Fedora. Aí você para e pensa, por quê, né? Porque eu me aprofundei muito no sistema. Eu achei aquilo incrível. E foi isso, inclusive, que acabou me fazendo apaixonar pelo Debian também, né? Que reclamei da questão do ícone e essas coisas. Mas me fez aprofundar bastante no Debian também. Tanto que quando lançaram na época o Debian 5, eu estava tão envolvido com o Fedora 9 que eu não quis instalar o Debian 5 pra poder testar. Mas eu olhei e falei assim, não, vamos testar, vamos ver o que ele tem a oferecer. E eu testei. Acabei ficando por ali mesmo. Gostei pra caramba. Tanto que eu tenho o meu blog antigo, que eu criei em 2009. Nunca fui pra frente aquele blog, tá, gente? Quando saiu a versão 6 do Debian, eu mostrei a gambiar que eu fiz pra poder atualizar de uma versão pra outra, tá bom? Então tá, depois eu só usei o 12. O 12 já não gostei muito, porque eu já tinha tanta intimidade com o 9 que o codinome dele, que eu consegui me lembrar, é Soul4. A versão anterior, é o 8, eu chamava Beowulf, que eu consegui me lembrar. Acho legal os codinomes também do Fedora. E, bom, usei pouquinho, não gostei, saí. Fui usando outras distribuições também, tanto que a última que eu usei, depois disso, do 12, foi o 24. Eu mostrei, inclusive, em vídeo. Tá. Eu gosto pra caramba do Fedora, mostrei, eu tenho paixão pro Fedora. Mas assim, eu não me limito só a Fedora. Tanto que assim, eu tenho aquele livro do João Heriberto Motofilio, que eu mostrei pra vocês já algumas vezes, que no livro mostra o seguinte, aquele livro ele usa o Debian. Mas o livro é direcionado ao Debian? Não. O livro é sobre Linux, tá. Depois tem outro manual que eu gosto pra caramba, que é esse aqui, ó. É o Linux C, escrito pelo Sven Vermoelen, que ele é da comunidade Gentoo, e ele mantém o SELinux do Gentoo. Esse manual é incrível, tá. Ele usa o Gentoo aqui, só que ele aborda o seguinte, esse manual é sobre Gentoo? Também não. Esse manual é sobre Linux. Outra coisa que eu acho interessante, por exemplo, SystemD. Eu aprendi SystemD com o manual do Suzy. Tá, galera. Então assim, eu não me limito a uma distribuição. Meu negócio é Linux. Eu aprendo com uma, aprendo com outra. Tanto que eu fui membro da comunidade AppFire, na tradução da distribuição, e eu nem entreguei os arquivos na época. Eu acabei desistindo da ideia. Mas o AppFire é uma distribuição que inclusive usa pacotes do Fedora. Fiz parte da comunidade Funtoolinux, onde eu traduzi a documentação de instalação, pelo menos a maior parte, pelo menos 90% foi eu que traduzi. Então galera, eu gosto é de Linux. Não tô nem aí pra qual distribuição que é. Eu gosto de Linux. Eu uso uma. Eu usei durante 3 anos aqui no canal de distribuição Debian. Usei Ubuntu. E eu usei Fedora 24 e hoje estou usando Ubuntu Mate. Eu só quero usar Linux. Não quero saber. Então não venha achar assim, ah, eu sou defensor de Debian. Não, eu não sou defensor de Debian. Debian é bom pra caramba. Só isso. E gosto pra caramba, assim, como gosto do Fedora, gosto do Suzy, gosto do Ubuntu. Gosto de tudo que é distribuição. Tá, e hoje eu vim aqui, galera, pra poder defender os usuários novatos de Fedora. Por causa de um problema que eu vi em um grupo não oficial do Fedora, tá. O que que acontece? Um cara pediu ajuda pra como instalar o driver da Nvidia e o VirtualBox. Aí eles começaram a atacar o cara. Mostraram uma listinha negra pro cara. Nessa listinha negra envolvia, por exemplo, VirtualBox, o Warsaw, o Java da Oracle, o driver da Nvidia, o Flash, e mais que a Ellen ao invés de Maria DB. E aí eles ainda mencionam o seguinte. Todo novato que chega aqui pergunta por Nvidia e esses lixos acima. A ideia do grupo não é fornecer suporte pra esse público. Se você ficar no grupo e aprender sobre Fedora, deixando de ser novato, você irá conseguir instalar o drive da Nvidia por sua conta, sem ficar perguntando. Ah, quer dizer que, assim, ser usuário novato ou não é uma escolha. Tipo assim, do nada. Ah, pronto, eu não sou mais usuário novato. Isso. E aí, gente, começou a gerar uma discussão horrível, sabe? Falaram assim, aqui a gente segue os três Fs do Fedora. Na verdade, são quatro, né? Você vê como é que os caras sabem pra caramba. E falaram que tretas é permitido lá. Parabéns pra vocês, viu? E, bom, entraram no debate pra poder esclarecer o que que é realmente Fedora. Falaram que esse comportamento rude com usuários novos, isso afasta as pessoas. Sabe? Ainda mostraram o código de conduta do Fedora. E eles começaram a atacar o cara. Adivinha quem eles começaram a atacar? O Bruno Rocha. Um dos caras da própria Red Hat. E ele faz parte, inclusive, do próprio Castale Podcast. Link vai estar na descrição, tá, galera? Um dos caras da Red Hat. Ele mostrou que, inclusive, todos os pacotes, Java, MySQL, VirtualBox, eles estão na stack do próprio Fedora. Aí eles começaram a falar, ah, não, que aqui a gente só dá suporte aos repositórios oficiais do Fedora. O próprio grupo não é oficial. Agora, sabe o que eu acho incrível? O grupo oficial do Fedora no Telegram, se vocês perguntarem, eles respondem. Como é que eu instalo o VirtualBox no Fedora? Eles respondem. Como é que eu instalo o Drive Learning Video no Fedora? Eles respondem. Grupo oficial. Agora, o não oficial não responde, né? Ah, eles falaram pra gente criar um grupo que, ao invés de ficar criticando ele como ele trata os usuários novos, pra gente criar um grupo chamado Fedora NVIDIA. Achei legal o que o Bruno ainda falou, né? Então, quer dizer que a ideia é assim, tem que criar um grupo Fedora, um grupo Fedora Java, um grupo Fedora Drive de NVIDIA, um grupo Fedora VirtualBox. Essa é a ideia? Aí eles foram lá e criaram o grupo Fedora NVIDIA e falaram assim, eu acabei de criar. Quem quiser ser administrador do grupo, é só falar que eu acabo de colocar. Bem coisa de moleque, né? Inclusive, eu acho interessante. O Bruno colocou, né? Os quatro Fs do Fedora, que, inclusive, um é ser friendly. Que os quatro casos do Fedora é Freedom, Friends, Features e First. Tá, galera? Então, assim, tem que ser respeitado a ideia do grupo Fedora. Aí eles começaram a falar, não que se todo usuário novato que vem aqui ficar perguntando como é que instala a driver da NVIDIA, isso aqui vira o caos. Eu falei, muito pelo contrário. Se você responder pra eles como é que se instala, vocês vão ser referência, mais usuários vão vir pro Fedora. Aí eles já chegaram e falaram assim, por que vocês não contribuem ao invés de ficar com mimimi? Não é? Peraí. Essa listinha negra é o quê? É mimimi. A forma que vocês tratam os usuários novatos é o quê? É mimimi, né? É frescurinha demais. Vocês falam pra gente poder criar o Wiki. se vocês não querem dar suporte aos usuários novatos, vocês deveriam criar o Wiki e dar referência pro cara. Se não quer responder, é falar assim, ó, tá aqui o Wiki pra você ver como é que instala o driver, como é que você instala o VirtualBox. Era vocês que deviam criar. A questão de contribuir pro projeto Fedora, é vocês a que tem que contribuir. Porque vocês não contribuem com nada. Vocês só ficam atacando os usuários. E vocês instruírem os usuários novatos é contribuir pro Fedora. O usuário novato não tem que saber como contribuir. É vocês que tem que direcionar eles como contribuir. E bom, por fim, eu saí do grupo. Porque isso ali, meu, isso ali é cachorrado. Aquilo ali não é grupo de Fedora. Sabe o que eles fizeram depois? Eles ainda bloquearam o Anselmo Hiker do canal Hiker Linux. Sabe por quê? Por nada, o cara não tava nem sabendo o que aconteceu. Beleza, eu saí simplesmente do grupo. Vocês têm que saber que, assim, eu já mencionei vocês aqui. Já divulguei vocês aqui. Tem no grupo de vocês mensagem de pessoas assim, ó, vim por causa do Toca do Tux. E hoje eu tô falando aqui porque vocês não são grupo de Fedora, nada. Vocês não são usuários de Fedora. Tô falando isso de todo grupo, não, tá? Tem gente boa aí também no grupo. Só que vocês não são usuários de Fedora. Vocês envergonham o Fedora. Vocês afastam muita gente que poderia ser útil para o Fedora. De uma forma que, assim, a pessoa vai sair divulgando o Fedora e fala assim, eu não faço parte desse grupo. Olha o que o Fedora é. Sendo que vocês nem são um grupo oficial. Imagina. A pessoa tomou antipatia do Fedora por comportamento de vocês. Comportamento de moleque. Isso aí é comportamento de moleque. Isso aí não é comportamento de gente, não. E eu espero que aconteça o seguinte. Que o próprio grupo Fedora, o projeto Fedora, entre em contato com vocês. Proibindo vocês de usar, inclusive, até o logo do Fedora. Sabe por quê? Porque o logo do Fedora é proprietário. Vocês não abominam coisa proprietária? Vocês deviam abominar o logo do Fedora também. Vocês não têm direito. Eu espero que eles entrem em contato com vocês, inclusive até a própria Red Hat, para falar o seguinte. Nós não queremos que vocês falem por nós. Então retirem o nome Fedora, apaguem o grupo Fedora. E eu espero que eles façam isso. Porque vocês, vocês não têm muito futuro para isso, não. Apesar de vocês se gabarem entre o segundo meio do grupo do mundo de Fedora, eu acho que vocês não teriam nem o pinguinho de direito de usar o nome Fedora. E eu vou finalizar aqui, galera, porque assim, muita gente já foi para esse grupo porque eu indiquei. E não falta gente lá me atacando, por causa da série muito além. E eu vou ler um trechinho de uma mensagem aqui, que inclusive foi o próprio Itamar JP que deixou lá, tá? Ele falou assim, o cara do Toca do Tux é o que mais odeia GNU. Eu não odeio GNU, só que eu sei que Linux não se limita a GNU. Linux tem muito mais do que GNU oferecer. E ainda falou o seguinte, não sei quem é o outro que ele quis mencionar aqui, mas ele falou assim, são dois e um bonteiros. Cara, eu sou um bonteiro, sou usuário de Linux, diferente de você. Que é só um empolgadinho que acha que usa Fedora. Tá bom, galera, eu vou finalizar então por aqui. Vocês aí do grupo Fedora Brasil, vocês podiam mudar o nome do grupo para Frescura Brasil. Porque é um grupo muito cheio de frescura. Então é isso aí, galera. Eu só quero deixar a mensagem final seguinte. Experimentem Fedora, usem Fedora. Vocês vão descobrir um mundo muito interessante ali dentro. Vocês vão ter uma prévia muito interessante do Red Hat. Vocês vão ver muitos pacotes recentes lá. Vocês vão poder usufruir de muita coisa, tá? Porque o Fedora, ele é um ambiente de teste da Red Hat. É muito interessante. Então é isso, um abraço e falou. E aí E aí E aí Amém.